Uma palavra amiga de gratidão. Nesses tempos de pandemia rezo sempre com as minhas amigas. Muitas vezes são horários alternativos, invadindo a madrugada, outras vezes abrindo a alvorada ou mirando o pôr do sol. Mesmo quando o primeiro ai passou, outros dois ais aparecem nesta jornada. Mesmo quando há trovões, clamores e tragédias no Líbano ou no Brasil, o ânimo para o terço da misericórdia está aceso. Um encontro de confissão e de confiança, um pranto de esperança e um preito de ânimo. Rezamos interligadas, em rede, em sintonia. A pandemia está ensinando que é preciso união de esforços, de sentimentos e comunhão de alma. Somos chamados a orar para sermos missionários do amor. Mariana Monteiro para a Rede Vida.